Nessa data, a Polícia Civil de Postos de Caldas deu cumprimento a dois mandados de prisão temporária e também a dois mandados de busca e apreensão, um no bairro Dom Bosco e um no bairro Nova Aparecida, com o objetivo de dar continuidade à investigação oriunda do homicídio ocorrido no último dia 30 de março do corrente ano, no qual o indivíduo, na zona rural da cidade, na estrada do Persegueiro, teria se dalvejado com um tiro, disparo de arma de fogo na nuca. No dia 26 de abril do corrente ano, nós identificamos um dos envolvidos nessa trama criminosa e conseguimos efetuar a prisão temporária dele. A partir dessa prisão e também de sua confissão em relação ao envolvimento, identificamos que a vítima, na verdade, seria um traficante de drogas e estava cobrando insistentemente algumas pessoas, inclusive do seu círculo social, porque ele era amigo dos demais envolvidos. Identificamos também que tais indivíduos, esses dois presos hoje e também aquele preso no dia 26, eles tramaram o assassinato da vítima com o objetivo de levá-la até a zona rural, eles criaram um perfil fake em rede social e simulavam uma dívida de drogas desse perfil fake. Então, eles conversavam, mandavam as mensagens para o perfil fake e depois mostravam, encaminhavam essas mensagens para a própria vítima, no sentido de postergar essa dívida que era cobrada por parte da vítima, alegando que esse indivíduo da zona rural da cidade teria uma dívida com eles também relacionada ao tráfico de drogas. E assim eles conseguiram levar a vítima até o local com a intenção de receber esse dinheiro, quando foi alvejado no caminho, como já amplamente divulgado. Então, a partir de agora, nós vamos dar continuidade, mas estamos ouvindo testemunhas e também alinhando informações de inteligência através da nossa agência com o objetivo de concluir a investigação. Essas prisões são prisões temporárias de 30 dias. A prisão daquele primeiro indivíduo, do dia 26 de abril, foi devidamente prorrogada pela justiça e também já foi cumprida, então ele permanece preso. E assim, três investigados e que nós acreditamos que sejam todos os que estão envolvidos nesse homicídio do dia 30 de março. E assim, três investigados e que nós acreditamos que sejam todos os que estão envolvidos.